Que 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 Yeah, vai, vai, vai Yeah, yeah Voz, voz, voz No sério, no sério Ninguém paga minha luz por isso que ela é minha Só sei de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rétmulos no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a grita Quero ver subir, subir lá Yeah, yeah Cã que na mochila é hidro Dizendo aronha, anjeiria, eu prefiro Pau, pau, pau Gó que te dou no vumbigo Difícil mesmo é não sair ferido Lânia gostosa do cabelo longo Que anda de long e que houve um quilo Bola na baia, a gente solta a raia Te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo Céus me recebendo com sorriso Meu sol grudou na pistão adesivo E paga fogo na baga é digestivo Tô pouco me fodendo mesmo que todo mundo fodendo comigo Ninguém paga minha luz por isso que ela é minha Sou um ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rétmulos no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é gritar Quero ver subir subir lá Quero ver subir onde eu subi Sigo filme forte, viro um foco no holofote Fazendo esse sifrão Hoje meu som bate forte na casa de show esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vampiro te deixou com um pouco de tensão Posso beijar seu pescoço mas essa nunca foi a minha intenção Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer Tem a peça na gaveta esperando você Olha nós jambos do cabelo longo, vem morar num castelo e casa comigo Tava lá fora derramando sangue e hoje minha mocega não corre perigo De tudo pode acontecer, mas eu quero pagar pra ver Por trás de um conto de fada sempre tem uma história que acaba infeliz Por ver esse doce veneno que desceu queimando deixou uma cicatriz Em horas de um passado faz minha lágrima cair sobre esse chão de giz Giz, 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 giz Giz, giz, giz A gente nãoopea beide Comtrê Resumindo Generiyorsun A energia nunca cai Então A gente viaja demais Já tem muito tempo, quer try Danke comanda Quando eu quero em me dizer como é que faz Não pra dizer nada Quando eu quero em me dizer como é que faz E não ia ficar calada Quando eu quero em me dizer como é que faz Sempre que eu tô na onda, noite vira dia A luz da lua, sei, ela fica tão linda Foi mais forte que eu Não deu pra me esquivar, na lua cheia Mata a sede, é só vir me chupar Passei o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo daquele olho azul Hipnotiza, faz que nem medusa Mas eu uso óculos no chão, então nem vai dar Não posso te dar cor do morcego, não dá pra me pegar Embalga a minha luz, por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais de mil hertz no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a trinta, quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi Yeah Noca, noca Yeah Noca, noca Yeah Yeah Luz, luz, luz Luz, luz, luz Tenho história pra contar, eu vivi Dá uma olhada no pescoço Tem bilho, vivi Yes Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar Viagem marcada, é só com a ida De brandeces, comédia, com habilidade Muito chique, bebê Com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Então aponta o fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, dog e piscina Sabe que é trinta pra um, muda esse clima Diamante rosê, me deixa exalando a autoestima O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado Ela com a bolsa da Fendi carrega minha quadrada É bom que os fios não me passam, que não arruma nada É caminhada, já faz dez anos que eu tô na estrada E o fuzil Já faz três anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio, eu olhava e ninguém tava lá Viu o amor da minha mãe Em um pequeno gesto de olhar Já sabe Sempre soube no que há da Quem diria Que onde passasse a encanta Mergulhou nessa piscidão É tão molhado que parece piscina de natação Sei bem o que ela quer Do que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro Várias me adoram Pontas soltas no cinzeiro Aldemar gira o ponteiro Cortando esses fofoqueiros De cabeça seguida eu sei que meu Deus vai guiar De viagem marcada é só com a ida De brandesses comédia com habilidade Muito chique, bebê Com essa lalá Tocando no Brasil Em todas casas Você pode falar o que quiser que eu não tô no inverno Você pode beijar quem quiser que eu não tô no inverno Você pode ir pra tudo que quiser que eu não tô no inverno Eu ainda sou o mesmo não mudei Como você falou pras suas amigas Eu ainda sou Eu me distanciei Eu prefiro evitar fadiga E briga Eu nasci assim Vou ser assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo meu vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a lágrimas de crocodilo Me bloqueou no Whatsapp E no Instagram disse que eu dei vacilo Você queria mesmo que eu ligasse Se fudeu eu nunca vou fazer isso Ah ah Me cansei de compromisso Ah ah Sexta-feira eu dou um sumiço Ah 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 Não tenho a mínima culpa se o meu pensamento te afronta Criou expectativa porque quis agora se desaponta Né? No filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tenta se meter na minha vida eu respondo que não é da tua conta Foi isso que você fez comigo Você confiou demais Eu não sou herói Eu não sou seus amigos playboy Eu sei que eu vi isso te dói Você tentou me usar de brinquedo Mas eu não faço parte do teu story Toda essa joia que eu botei no teu pescoço Vê se para de pôr no story Segue teu caminho Ah 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 Quem sabe assim seja melhor E antes eu era ruim, ruim, ruim Agora eu tô bem pior E eu nem quero mais fumar Me traz um Jack que eu vou derrubar Comemora que tu não enche mais o meu saco Por foto de bunda no celular Foto de bunda no celular Foto de bunda no celular Cê não cansa de reclamar Imagina se um dia ela entrasse e mexesse na minha galeria Não, não Não mexe não Não, não Não mexe não Lágrimas de crocodilo Me bloqueou no Whatsapp E no Instagram disse que eu dei vacilo Cê queria mesmo que eu ligasse Se fudeu eu nunca vou fazer isso Ah ah Me cansei de compromisso Ah ah Trista-feira eu dou um sumiço Ah 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 Cê não vai poder me encontrar Pra ir pra que o barro do seu fado Será que o certo é que vai? Não Cê não Cê Amém. Palace, what you cook at? Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no pote quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bens Eu sou um sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita Transar na cabine que ela gosta de grita Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no pote quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Segue o seu encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa Vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo domens Saí de fortal, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Seu connects on the table, quer aprender inglês Uau! Ela vem treinar boa com aula por mês Uau! Só tome, 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 bebe, bebe, tome, tome Só sai do fall, quando quiser Seu connects on the table, quer aprender inglês Dois mil e trinta, eu aqui rindo de vocês Eu passo o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o costo no pote quem tava lá Tomando gasolina, estamos o comedor de prima Segue o seu encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa Se eu não, ninguém vai me parar Eu sigo, sigo fora Bola, um tema, que bom, é só um tiro e morte Caixão de grande porte Sou big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede, pode ficar na bad É trinta, 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 trinta Joga esse Mustang preto na minha garagem, yeah Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz, yeah No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Fazendo tudo que um dia eu queria Vejo lembranças em fotografias, yeah Eu já fiz muito por essa vida, nego, então não parei Jogo todo esse dígito no pescoço da minha barê Ah, ah, ah Backwards pela manhã Fimando de noite e nunca parei Ah, ah Essa vadia quer foder comigo e me joga atrás dessa HD Ah, ah Eu nasci, eu pensei Aprendi a chorar e sorrir Sempre que sou isso eu rei Hey! Dando bloc nesses fake, ah Todo dinheiro que eu tinha eu dividi Bolo de nota de 10 de juiz Pinta K na minha jaqueta de grife Todo meu time usando o Juventy Joga esse Mustang preto na minha garagem, yeah Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz, yeah Ah, ah No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham, yeah Porsche ou Rolls-Royce, que é pra ela poder tomar em paz Ah, ah Sabe que não me engane, mesmo assim tu fala que não é minha fã Ah, ah Todo final de semana tu queria tá dentro da minha van Ah, ah Rolê de poche macan Só quer se for celular da maçã Só diz que é minha em cima da cam Eu digo pra ela que ela não me engana Sou muito mais Do que só mais um na cena A concorrência não aguenta Hey! Se tu entrar na minha van Tu só vai sair depois de amanhã Fumando bex da pura isca A maldade tá em quem mudo é uma sã E... No final Oh Eu vou ser mais que esses fula Vão ter que me aturar, yeah Ah Joga esse Mustang preto na minha garagem, yeah Ou uma Benz ou uma Lambo, tanto faz, yeah No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham, yeah Porsche ou Rolls-Royce, que é pra ela poder tomar em paz Quando ela bater Por ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Que quando a onda bater Vai ter que aprender a surfar Subi demais Não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá Alguém tire ele de lá Tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Viver na eterna bad dream Andam dizendo que o tuê é o demônio Tudo que ele escreve te consome Ey Não vai se deixar levar pelo som É no detalhe que o diabo se esconde Ey Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o boom Falado só sabe falar Cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar skunk Caldan 4M4MG Olha o que eu trouxe pra você Linha da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levantar mais cedo Trabalhar Ganhar dinheiro Pra poder acordar mais rir De repente isso vira um vício Mas que se foda Tendo droga e buceta Eu só quero viver disso Cê ainda acha isso bonito? Ey palhaço Por que você tá rindo? Você quer o zoado A cena trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer O que fazer? 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 Do meu show A mais hein Ela é a dez Vai a dez Tipo meus pinéis Sonhos dela até brilha É difícil chegar aos seus pés Falta fácil, mas rete Nem sei o que acontece Faz o mesmo caminhon Eu nem sei nada Ela é linda e não faz nem esforço Fica mais linda depois daquele torto Me perca em cada parte desse seu corpo nu Não perde o brilho E mesmo assim já vai apertar mais um Só vem Porque do seu lado eu me sinto zen Com o toque dos seus lábios eu me sinto bem Não deixe isso passar, esqueça tudo e vem Vem A mais hein Vão aproveitar que a gente tá a só Curtir nosso momento, um brinde pra nós Não vamos deixar essa noite passar Abrir uma garrafa e ver no que vai dar Ah, tem maquiagem apertada Se ela não quer me ligar Se ela não quer me ligar e eu não tô ligado A amor dela queima forte, pum baseado Ela vai desligar mesmo se eu não me ligar A mais hein Ah, hoje eu tava de cara Mas quando ela passou por mim e me deixou Tô chapado, nem sei como isso acontece Não vai desligar mesmo se eu não me ligar A mais hein Ah, eu queria um carro Agora eu posso ter dez, tá faltando vaga Tô bombando no top dez, domino na área Ninguém vai me parar, nada mais vai me parar Quem dera eu pudesse voltar Não que eu já tô na brisa Confiança tem Volta como era antes Eu sem saber lidar o que você dirá Será se eu não falar você vai se ligar Que nada vai me trazer nem devolver o que era antes Eu vou voltar no tempo só pra reviver o que era antes Fala assim comigo não, que eu já tô na brisa Confiança tem O que nos falta é adrenalina Aprender a cozinhar Só pra te fuder na pia Vem de gota em gota Vou te dropar na licestia Ela quer me intimidar Sabe que vai fuder minha vida Se eu não me disparo Antes ela me mata é só um tiro Não dá pra confiar Nem apostar não vacilo Eu tentei me explicar Na real foi pior ainda Quem dera eu pudesse voltar como era antes Quem dera eu pudesse voltar como era antes Quem dera eu pudesse voltar como era antes Oh, oh, oh Yeah, yeah Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom lodão, eu passo a mão, eu não quero admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom lodão, eu passo a mão, eu não quero admitir Bebe o que você quiser, nem dá pra dar da lua e vir Poucos me amam, muitos me odeiam Eu não sei quem confiar Eles tão loucos pra me matar Então abre o olho o leque Pode tentar me imitar Ninguém consegue Puxa o fundamento do pivete Licença, sou o meu próprio champ Você só é homem de internet Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom lodão, eu passo a mão, eu não quero admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali Oh, oh, oh Tamo passando aí Olha pra nós aí, olha pra nós aí Eles não aguentam ver, nós sorrimos Se ela quer, eu vou investir O bagulho vai fazer, ela sorrir Eles não entendem Invejoso fica na atividade Eu não vou responder tua mensagem Mas salvou o meu flow no teu pendrive Curto a vida antes que, mano, seja tarde Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom lodão, eu passo a mão, eu não quero admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom lodão, eu passo a mão, eu não quero admitir Bebe o que você quiser, tem da praia da lua e vi Traz um whisky pra nós aí Ela já pirou e quer andar no meu jet ski Fom lodão, eu passo a mão, eu não quero admitir Preocupado com minha vida, tão pegando tua mina ali